Música E aí, Atacos Atômios Eu consegui umas estigmas e também umas armas novas para os personagens aqui E eu arrumei ali para ver, acho que agora vai dar bom Vai dar bastante dano, eu acho É, dá Opa É, dá bastante dano Opa Ué, não estou dando dano nisso aqui Ué, meio estranho Entendi Não pode deixar ele chegar aqui Ué, não chega ali Não chega ali Entendi Vem cá As cachorradas que ele está tendo Como de costume Não chega ali Não estou conseguindo dar dano nisso aqui Não estou conseguindo dar dano nada Ué Au Por que não estou conseguindo Ué Ué Ué, o que que eu vi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A por que o que não estou conseguindo? Cara, por que eu não tô conseguindo? Ah, entendi Eu tenho alguma elemental? Alguma personagem elemental? Não tenho? Nem ferrando que eu não tenho Eu não tenho personagem elemental Ah, por isso Entendi Não tem personagem elemental, aí não vai dar Será? A bruninha é elemental? Não, né? Não, não é É que ali diz Escudo amarelo É pra dano elemental Escudo azul é pra dano psíquico Droga Eu tenho que ter uma elemental no time Tá bom Vem cá Vem cá Vem cá Vou deixar tu e o teu outro amiguinho ali passarem, tá? Mas só porque Porque eu não consigo impedir vocês E é isso aí Entendeu? Ah, tá, tem mais Beleza Tá, eu vou conseguir impedir Meu Deus Olha as cachorradas aqui Olha a cachorrada Ok, eu não sei se essa Rita aqui Dá dano Deixa eu ver Ela é elemental? Ela é elemental Beleza Acho que agora eu aprendi a diferenciar Qual personagem elemental e qual é É Ah, entendi E qual é a coisa E qual é a coisa Beleza Vem cá Ué Esse aqui eu não tô danando Ah, tá Vai lá Bora lá Só vamos Boa Tá, vamos atacar aquele dele primeiro Não, não Não, não Não, não 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 vou deixar tu ir ali Pode esquecer Nice Terminamos Uh Bora pra três Tá, ok Eu tenho que desviar três vezes Uma Uma Bate aí Não deu Não deu de novo Não deu Bora Agora deu Bate Obrigado Agora morre Bora Bate Bate Cigrão Detona Beleza 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 Opa 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 Quase Tamo quase lá Beleza Terminamos Bom, ficado por aqui, falou o Tags Otamin Espero que você tenha gostado Até mais